Segundo Fats Domino, o Ritman Blues não tem diferença do Rock'n'Roll. O Ritman Blues não tem diferença do Rock'n'Roll. 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 Joy Turner diz uma certa vez Rock and Roll não é nada mais do que um nome diferente Para o mesmo tipo de música que ande cantando por toda a minha vida Não é nada mais do que um nome diferente Não é nada mais do que um nome diferente Não é nada mais do que um nome diferente Não é nada mais do que um nome diferente Não é nada mais do que um nome diferente Não é nada mais do que um nome diferente Não é nada mais do que um nome diferente Não é nada mais do que um nome diferente Não é nada mais do que um nome diferente